Tá bonito isso, hein, amigão? Uhum, é! Olha só quanta gostosura! Vamos aos trabalhos, caro dono! Escuta, pai, eu não quero parecer chato nem desagradável, mas tem um ponto preto aqui no meu prato! É assim mesmo, cara! É o desenho do prato, desenho! Mas é que o desenho tá se mexendo! Ué, normal é um desenho animado! Ah, tá!